Eu posso me tornar um profissional de Branding ou eu nasci assim? É um talento igual um músico. Não, não, não. Não? Não. Cara, o talento, sem dúvida, é fundamental nesse campo, né? Mas, cara, o talento é uma coisa que eu acho que assim, ele só te direciona. Quando você é mais novo, você tem esse talento, né? Quando você tem um talento, você tem afinidade com aquele campo, você passa a gostar de coisas que tem a ver com criatividade, desenho, não sei o que e tal. Você vai, eventualmente, direcionar a tua escolha para que você entre nessa área. A partir daí, cara, é aquele, velho, 99% transpiração e 1% inspiração, né? Porque quando você se torna um profissional que trabalha com criação, com criatividade, você não está sujeito à inspiração, tem que estar inspirado ou não para poder... Cara, o prazo é amanhã, você tem que entregar, né? E depois de amanhã vai ter outro. E você, normalmente, está com 3, 4 projetos ao mesmo tempo que o prazo é amanhã. Então, você tem que ser criativo aqui, ser criativo aqui, ser criativo aqui, ser criativo aqui e dispensar e partir para o outro, né? Então, assim, você aprende, né? Você aprende técnicas de criação e você aprende com a experiência. O teu cérebro começa a trabalhar os atalhos todos que tem de combinar coisas que nunca foram combinadas, de, enfim, né? Fazer coisas que o resultado vão se tornar criativos, mas não existe esse mito de... Ah, tem que... O cara nasceu com esse talento e... Olha que eu vou contradizê-lo aqui no meio da entrevista. Ele trouxe... Cadê o meu presente? Ele trouxe... Cadê o meu presente? Já esqueceu. Então, por que eu vou contradizer o entrevistado? Eu assisti uma aula do Diogo, uma aula brilhante. Cara, eu entendo a tua humildade. Eu acho que é... Diogo, é esse cara humildão mesmo. Eu tive que ler aqui um pouco até que forçadamente o currículo dele. É desse jeito, você vai encontrar o Diogão, é esse cara. Mas, assim, a aula que ele traz de branding, a aula de criatividade, de gestão de marca que ele trouxe, da Cacildes, esse aqui é algum dos elementos que ele mostrou pra gente, né? A embalagem que eles fizeram... Deixa eu dar um close aqui. Em qual câmera que dá o close? Nessa aqui, né? Ah, a gente vai ter que levar ali pra perto. Não, produção, pode entrar aqui. Entra, produção. Vamos lá, Fernando, entra aqui. Vamos lá, vamos. Vem, vem. Aparece aqui. Coloca ali perto da câmera pra gente dar um close. Aí, ó. Ele tira a foto e vai colocar ali. Boa, boa. Cara, então a embalagem da Cacildes... Enfim, entendi que tem que ter muito esforço e tal, mas eu não deixo você sair daqui sem falar e sem te elogiar, porque a aula, o que você apresentou, o que você fez, todos os cases ali, tem uma genialidade, sim. Imagina, muito obrigado, cara. Ele não concorda que ele é genial, mas quando você acompanhar o Diogo e ver o trabalho, se você tiver a oportunidade de assistir a aula do Diogo, eu espero que o teu projeto de branding, de marca, já venha logo pro mercado. Vai vir, tá vindo agora. Vamos logo, vamos cobrar isso. Eu vou te fazer aquela pergunta, né, sobre a pergunta que deixa todo entrevistado numa situação desconfortável. Diogo, eu preciso te fazer... Eu preciso que você conte alguma esquisitice aqui pra gente, só que tem que ser uma esquisitice que você vai chegar em casa, a tua esposa casada com uma cardiologista, que ela vai ver o podcast e falar, Diogo, por que você falou isso ao vivo? Manda esse garoto tirar do ar, corta isso. Eu preciso de uma esquisitice. Eu vou te dar uma pista aqui. Nós já tivemos o Guilherme, o nutricionista de Brasília, que adora as roupas velhas, ele usa às vezes duas, três vezes a camisa, a noiva dele manda ele tirar, manda ele trocar, quando ele viaja ele usa a mesma roupa. Tivemos aqui descer de pijama no prédio pra pegar iFood e tudo mais. Tivemos ketchup no arroz, ketchup em tudo. Enfim, tem alguma esquisitice? Cara, acho que todas essas combinadas aí. Todas? Menos o ketchup no arroz, mas comer arroz puro do Tupperware é uma coisa que eu faço muito. Sem esquentar? Sem esquentar. Sem esquentar, mas tem que ser arroz branco, arroz integral não. Não serve. Produção é válido comer arroz frio? Falando pra nutricionistas aí, minha mulher, cara, ela força uma barra lá em casa de arroz integral pra família inteira. Mas até quando eu boto no potinho do cachorro ali, o cachorro vai assim, porra não, cara, arroz integral não quer. Aí eu boto o arrozinho branco e ele... Adora. Porra, são coisas completamente diferentes, galáxias diferentes de arroz branco e arroz integral. Cara, assim, técnico... E o arrozinho branquinho que eu chego ali na geladeira, eu acho no meio da tarde ali um arrozinho branco. Cara, tecnicamente não faz muita diferença, mas não vamos criar esse conflito. Tô aqui, não. Coma o arroz integral da tua esposa. Não, não, não. Nem... Dá pra comer o arroz branco um pouquinho? Não vai fazer tanta diferença assim. Não, tô aqui pra contrariar a minha esposa não, viu? Te amo, amor. Não, sim, sem dúvida. Então vamos lá. Nem eu tô contrariando pra eu poder receber o Diogo aqui de novo. Você não vai lá na entrevista aquele cara que falou que você pode comer arroz branco? Não, não pode. Sim, o arroz integral, ele tem preservado mais características, a teor de fibra, micronutrientes, sim. Num contexto, uma colherzinha mais ou menos não teria, mas tem. Pra gente ter o Diogo aqui de novo, vai ter. Vai ter.